É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que gosta desse podcast. Pedir pra você já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like aí no vídeo, compartilhar com os amigos. Apresenta o Entrando na Mente Podcast aí pra quem você conhece. Tá todo mundo procurando um podcast novo pra ouvir. Fala, ó, conheci um que chama Entrando na Mente. Toda semana a gente tem uma conversa nova. E nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas através da conversa que nós fazemos aqui. Sempre trazendo vários especialistas pra conversar sobre diversos temas. E hoje é um tema muito interessante, que é a gente pensar na saúde mental junto com a saúde espiritual. Principalmente no meio cristão, né? Existe muito preconceito, tem gente até que acha que as doenças mentais são coisas de ordem do mal, que são demônios, que são coisas assim, né? E tem gente que não vai pro psicólogo porque acha que depressão é besteira e várias coisas assim, né? Pra falar sobre isso, eu trouxe aqui o psicólogo Rubens Neves. Tudo bom, Rubens? Tudo bem, Marco. É um prazer estar aqui com você hoje. Nós falarmos de um assunto tão importante, isso que é saúde espiritual e também a saúde mental. Porque nós precisamos estar olhando as nossas emoções, precisamos pensar no nosso futuro, na questão da transcendência, mas precisamos cuidar desse corpo, que é através dele que nós vamos servir a Deus, que nós vamos cuidar da família. Então, precisa cuidar bem do motor principal, que é a nossa mente. Então, muito bom estar aqui com você pra falar sobre esse assunto tão importante. Que legal. Eu que agradeço. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero falar aqui do nosso patrocinador, que é LM. LM, LM Transplante Capilar. Você que tá sofrendo de calvície, que tá querendo aí, de repente, ter mais cabelo, tá querendo resolver esse problema da calvície, eu indico muito o trabalho da LM. É uma clínica muito séria, que tem um bom preço, fica bem localizada, fica aqui em São Paulo, perto ali da Avenida Paulista. E tem bons profissionais, uma médica responsável, que é a doutora Luana. E eu fiz transplante capilar lá, há um tempo atrás aí, há um ano atrás. Eu praticamente não tinha cabelo aqui, principalmente na região da frente. E eu fiz lá, e foi muito legal, foi muito bom pra mim. Então, eu indico pra todo mundo o trabalho da LM. Procura aí, entra no Instagram deles, LM Transplante Capilar. Entra em contato, pode falar que você viu aqui no podcast Entrando na Mente, que tem desconto lá. Você vai gostar muito do serviço deles e vai gostar muito também do preço. Beleza? Rubens, então vamos lá, cara. Esse tema de saúde mental no meio cristão, ele é visto por muitos ainda com um pouco de preconceito, né? Com certeza. E temos que entender, né, Marco, que não é por maldade. Eu vejo que é justamente por falta de conhecimento. Por isso que é importante um podcast igual esse, tratar desse assunto. Porque aquilo que eu desconheço, aquilo que eu não entendo, pra mim não existe. Então, eu crio explicações. Eu crio algo pra justificar aquilo que eu estou vendo de diferente. E a parte da saúde mental, ela altera muito as atitudes, os comportamentos da pessoa. E num ambiente cristão, muitas vezes a pessoa pode dizer assim, o Marco, esse não é o Marco. Esse comportamento não é o Marco. Então, vem uma explicação de fundo espiritual. Então, nós vamos falar sobre isso, vou citar alguns pontos da Bíblia. Vamos falar sobre o cérebro, vamos falar sobre o efeito da medicação, vamos falar sobre o surto psicótico. E dentro disso tudo, claro que tem o lado espiritual. Mas nós vamos conversar sobre cada um separado. É, porque assim, você imagina, já existe muito preconceito na igreja com o psicólogo em si, com a figura do psicólogo, né? Existem até frases como assim, Deus é meu psicólogo, né? Coisas assim. E aí você imagina então com a figura do psiquiatra, porque aí o pessoal já vai achar que tomar remédio é coisa pra quem tá maluco mesmo. Eu não vou tomar porque eu tenho medo. E não, eu não quero tomar remédio. Depois eu vou ficar dependente. Tem todos esses mitos, né? Sim. Essa de dizer, por exemplo, assim, que Deus é meu psiquiatra, Deus é meu psicólogo, no final acaba tendo uma falta de coerência, né? Por quê? Deus é o criador, é o formador, é o dono de tudo. Mas tem hora, tem momentos que eu preciso de alguns profissionais da área da saúde e eu procuro por eles. Eu procuro pelo cardiologista, eu procuro pelo oncologista, eu procuro pelo dentista. Então o senhor, ele é dono e formador de tudo. Porque eu vou colocar como obrigação que ele tem que fazer um milagre, que ele tem que resolver somente a questão que tá ligada ao cérebro. Agora o coração não é suficiente pra Deus fazer um milagre? Então é uma falta de coerência e é onde nós identificamos aí a falta de conhecimento. Porque o coração é um órgão, é uma parte do corpo, o cérebro também. Se você, Marco, estiver andando de moto, aconteceu um acidente ali na esquina, você cair, bater a cabeça, bateu a perna, vai quebrar a perna. Mas se bateu a cabeça, você pode desmaiar, não pode? Você pode esquecer até quem você é por alguns minutos? Você pode, num caso até mais grave, de se perder alguma parte, se ofender mesmo alguma coisa do cérebro. Você pode mudar o seu comportamento pro resto da vida. Você pode mudar o seu jeito de agir, seu jeito de pensar e até perder a sua memória. E aí não tem nada de espiritual, não tem nada de ligado a uma parte de espírito. O que teve foi um trauma, uma pancada que afetou o cérebro. Então é sobre isso que nós vamos aqui dar alguns exemplos. É, então, e eu acho que uma das coisas mais pesadas, então, é quando a gente fala sobre a depressão, né? Que já vem alguns religiosos que, pô, o cara tá com depressão, tá com o demônio no corpo. Tá com depressão, tá fraco na fé. Desviou? Como é que é que você vê isso, Rubens? Eu vejo isso aí como uma falta de amor. Uma falta de empatia espiritual. Porque, veja bem, Marco, acontece de pacientes me procurarem, pastores, presbíteros, anciãs, diáconos das suas comunidades, onde eles exercem a sua espiritualidade, e às vezes procuram um psicólogo e um psiquiatra depois que já complicou muito a situação. E, às vezes, procuram ainda escondidos. Marco, sabe assim, vai numa outra cidade, vai um pouco longe, não pode comentar com ninguém, porque coloca uma imagem seguinte, o padre, pastor, presbítero, ele não é humano. Ele tem uma relação mais próxima com Deus. Então, se ele precisa passar por um psiquiatra, se ele precisa passar por um psicólogo, então ele não é tão bom pastor, tão bom presbítero. Isso é a visão. É uma visão preconceituosa e errada. E pior ainda, Marco, quando o pastor acredita nisso. Porque ele impõe essa visão para aqueles que estão acompanhando ele. Então, ele não se cuida e ainda orienta os outros para não se cuidarem. Ele fica com a depressão, mas não vai no psicólogo, não é? É triste, mas acontece. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, várias pesquisas analisaram isso aí, que o brasileiro demora, em média, três anos para procurar ajuda na parte das emoções, da psiquiatria e da psicologia. Em média, três anos. Isso quer dizer que tem pessoas que demoram cinco, seis anos para procurar ajuda. Algo que poderia ser tratado no início, um trabalho preventivo, um trabalho cuidadoso, talvez nem haveria necessidade de colocar medicação, resolveria com terapia, com mudança de hábitos, mudança de alimentação, controle de hormônios. Agrava a situação, piora a situação, porque só procura socorro, só procura ajuda quando fala, olha, surtou, explodiu, não tem mais jeito. Então, é importantíssimo a igreja, as igrejas que têm esse contato direto, abrir essa porta, falar, olha, você pode sim procurar um psiquiatra, um psicólogo, assim como você vai no cardiologista. Ah, mas isso não vai afetar a minha fé? Vou entregar a minha vida para um homem? Não. Você não vai entregar a sua vida para o psiquiatra, nem para o psicólogo. Do mesmo jeito que você não entrega para o cardiologista, não entrega para o oncologista, você vai lá, se submete ao tratamento, escolhe o profissional, ora a Deus, pede, Senhor, está nas tuas mãos, faz segundo a tua vontade. Mas você ora e pede que o Senhor coloque a mão, junto com a mão do profissional. Você não entrega a vida para ele. Mas da terapia e da psiquiatria, eu escuto falar isso, eu vou contar a minha vida, eu vou confiar nele, eu vou entregar a minha vida. Não, você não vai entregar a vida. Você, sempre a tua vida, vai estar dentro da tua fé. É, e aí já tem uma distorção de alguns textos bíblicos, né? Que aí o cara vai falar, não, a Bíblia fala que eu tenho que me confessar para o Senhor, né? Então eu não vou falar isso para o homem, né? Ou fala que tem que confessar uns aos outros. Então eu não preciso de psicólogo. Vai ter também uma interpretação errada, né? Sim, confessar uns aos outros as vossas faltas. É terapêutico. Sim. Você tem um amigo para te ouvir. Mas o problema é onde achar esse amigo, Marco. Porque você contar as suas fragilidades, contar as suas dificuldades, contar os seus pecados, seus erros. Quantos amigos que é possível só te ouvir e não repassar isso para frente e não te julgar? Porque quando Jesus fala, quando ficou registrada nas cartas, que é para confessar as faltas uns aos outros, é para você ouvir, acolher com misericórdia, com amor, seguir o modelo de Cristo. É muito difícil pessoas com esse dom, mas existe. Existe o aconselhamento espiritual, existe o acompanhamento espiritual que o pastor pode fazer, só que você tem que escolher uma pessoa. Só que, neste caso, é um acompanhamento, um aconselhamento da vida espiritual. Isso. E pode até dar alguma sugestão também, uma orientação da vida profissional, da vida emocional, pela experiência que a pessoa tem. Agora, com um psiquiatra ou com um psicólogo, é diferente. Porque a pessoa vai ter o acompanhamento de um profissional que ele entende dos sintomas de um ataque de pânico, dos sintomas de uma esquizofrenia, da maneira que você tem que conversar com um filho que tem depressão, da maneira que você tem que tratar uma esposa que está passando por um transtorno desmórfico pré-menstrual, conhecido como supermenstruação. Isso aí, o líder espiritual não vai ter condição de entrar nesse assunto. Ele realmente vai fazer o aconselhamento espiritual. Agora, ele pode ter dentro da equipe dele, da confiança dele, da comunhão dele, um cardiologista, um psiquiatra, um psicólogo, que ele vai falar, olha, vai naquele lá que ele vai te entender. É, o pastor honesto deveria fazer isso, né? Fala, olha, isso daí não é minha área, procura um psicólogo, né? Procura um psiquiatra. Mas muitas vezes ele joga até mais culpa na pessoa, né? Olha, você falou uma palavra complicada aí, meu irmão. É que você não precisa se comprometer, eu não tenho esse problema. Você se soltou. É, você não precisa se comprometer, eu não tenho esse problema, entendeu? Eu falo coisa pior aqui, é. Você se soltou, você se soltou e eu vou te acompanhar. É. Na questão do que você disse sobre a honestidade, certo? Do mesmo maneira que existem bons profissionais em todas as áreas, e maus profissionais, tanto na psiquiatria, na psicologia, em todas as áreas. Nas igrejas também existem pessoas de má fé. Preparadas e despreparadas. Existem pessoas despreparadas, que a nossa ideia é passar o conhecimento para essas pessoas de boa fé, mas que são despreparadas. E tem a pessoa de má fé, que seria aquele preparado para ser desonesto. E tem pessoas doentes também, dentro da frente de uma igreja, que tem, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, um transtorno bipolar. Muito comum em líderes, né? Muito comum em líderes. E essa pessoa falha, essa pessoa erra, essa pessoa machuca, mas não é por maldade. É porque ela não tem um diagnóstico. Quando ela tem um diagnóstico, e eu vou falar para vocês de alguns exemplos que eu já acompanhei, ela melhora a ligação dela com o Criador. Ela melhora a ligação dela com Deus. Porque aquilo que não encaixava, que ela se sentia culpa, que ela tinha vergonha, ela achou uma explicação. E ela achou um tratamento. Só para linkar, depois a gente vai falar mais sobre isso, eu acompanhei um caso de um líder, de um determinado lugar, que ele tinha um transtorno sexual. Ele tinha um transtorno sexual. E isso deixava ele em grande sofrimento. Um grande líder, um grande pregador, uma igreja abençoada, mas a consciência dele machucava. Quando ele achou um diagnóstico, achou um tratamento, e se empenhou no tratamento, ele melhorou como líder. Não deixou de ter transtorno bipolar. Não deixou. Mas ele melhorou como líder. É, tem que entender que é uma doença, né, cara? É uma doença. E isso tem que ser falado. É uma doença. Não é frescura, não é invenção de psicólogo. É, você tem que tratar como uma doença. Cara, e tem alguma, na Bíblia, tem alguma coisa que fala sobre depressão, por exemplo? Tem algum caso de depressão que você consegue enxergar na Bíblia? Na Bíblia não tem a palavra depressão. Sim, que nem existia, né? Isso, nem existia. Essa palavra deve ser de 1900, por aí. Isso, é recente. Pouquinho mais pra cá, né? Quando criou o DSM, talvez, não sei. Mas a psicologia como ciência é fácil de 1900, mais ou menos. Isso, isso. Mais ou menos. O DSM é mais recente. Mais recente, né? Mas com a palavra ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, isso nós não vamos achar na Bíblia. Sim. Certo? Mas tem, sim, falando sobre saúde mental e separando, Marco, o que é saúde mental e o que é possessão espiritual. O que é problema de cura espiritual. Porque Jesus falou sobre isso. Jesus falou o seguinte, esta enfermidade aqui é espiritual. Essa doença aqui, esse problema aqui, nós vamos curar a doença expulsando o espírito maligno. Sim. Tem essa fala de Jesus. Só que nós vemos ali, Marco, que são pouquíssimos casos. Não fiz as contas, mas é uma proporção menor. Vamos colocar de 100% dos milagres que estão ali registrados. Vamos colocar que talvez 20%. Estou chutando, tá? Tenha falado que tem uma conotação espiritual. Mas quem identificou? Quem diagnosticou? Jesus. Diagnosticou e curou e expulsou. Se o Marco olhar para uma situação de uma casa e falar assim, é espiritual. Dentro do mundo espiritual, dentro do mundo eclesiástico, nós vamos respeitar o seu sentimento se você tem uma estrutura para isso. Agora você identificou. E aí? Você tem que expulsar. E você expulsou, você tem que falar, não precisa fazer mais tratamento. Ué, eu já expulsei. Não precisa mais fazer tratamento. Deus me mostrou e eu expulsei. Agora, se te mostrou, é espiritual, a pessoa vai continuar fazendo tratamento. Você, aquela fala é só para humilhar? É só para destruir a pessoa? É só para colocar mais um peso em cima dela? Era melhor você não ter falado nada. Era melhor você ter ficado quieto. Sim. E ter colocado na sua oração secreta o que você sentiu. Agora, voltando ao que você falou, sobre o que está lá, se está na Palavra de Deus, falando sobre essa parte da saúde mental. Mateus 4, 24, há ali um momento em que é trazido diante de Jesus vários problemas, várias situações, que a multidão acompanhava ele, para fazer os milagres, ter suas causas resolvidas. E ali é separado, Marco. Ali está colocado assim, trazer os enfermos, trazer os endemoniados, havia casos que era espiritual, sim, e trazer os lunáticos, que era o termo da época para a parte da saúde mental. Por exemplo, esquizofrênico. Sim, porque eles falavam lunático. Lunático vem de lua. Ou seja, essa pessoa aqui passa uma semana perfeita. Ela trabalha, ela complica suas obrigações, é uma pessoa boa, ela participa dos louvores, ela é tranquila. Na outra semana, ela é agressiva, ela agride pai e mãe, ela desmaia, ela cai no chão, ela muda. Agressiva. Ela muda como a lua muda. Fases da lua. Qual a explicação? Será que é porque a lua mudou, ele também muda? Entendi, por isso que era lunático. Lunático. Esse lunático seria o depressivo de hoje, seria o bipolar ciclano. Borderline, todas as coisas. Seria o borderline que hoje está bacana, conversando, educado, amanhã está chorando, falando que ninguém ama ele. Então, lunático. Ele não colocou na mesma classe os endemoniados e os lunáticos. Perfeito. Entendi. É isso que está claro, que deixou registrado para nós. Aquilo que eles não conseguiam classificar, que sabia que era uma pessoa que mudava, é o lunático. Mudava conforme a lua. Então, esse é o registro da saúde mental. Agora, de comportamentos, você também é criado na igreja, você sabe. Você vê a história de Elias, Moisés, de Jó, de Jeremias. Todos eles tiveram momentos que eles afundaram numa tristeza profunda. Elias, eu acho que é o mais claro ali que é uma depressão. O cara se fechou numa caverna, estilo, não estava vendo mais significado em nada, não estava... E é feito com ele uma espécie de uma terapia, porque pede para ele comer, pede para ele... Então, é interessante o procedimento, não é? Ele... Eu falo que é a terapia de Deus, no caso de Elias. Providenciou alimento para o corpo, providenciou descanso, providenciou conforto espiritual. Tudo o que ele precisava, ele recebeu. O senhor ouviu a reclamação dele, o senhor proveu o alimento para o físico, comida mesmo, para o físico, que ele precisava, ele estava abatido. Falou para ele que ele não estava sozinho, colocou, falou, olha, tem mais... Acolhimento, né? Acolheu, fez tudo o que ele precisava. E ali, Elias simboliza perfeitamente como nós somos. Um dia antes, vitorioso, fazendo uma obra, participando... Não é fazendo, né? Participando de uma obra gloriosa, porque não foi ele que fez. Vendo o milagre. Vendo o milagre. Mas, como humano, ele temeu pela vida dele. Ele, do mesmo jeito que ele estava muito forte, eu acredito que o que derrubou Elias foi a expectativa. Porque, veja bem, Marco, ele fez uma obra gloriosa. Deus permitiu, né? Quatrocentos e tantos profetas destruídos. Então, seria o caso de pensar assim, vai ter agora uma conversão, vai ter uma mudança, esse reino aqui vai ser dividido, agora Acabe, Jezabel, todo mundo vai entender que é o senhor de Israel e acabou. Não tem para ninguém. Não tem discussão. Não tem. O que aconteceu? Amanhã, essa hora, vamos te matar. Você vai estar morto, destruído amanhã, essa hora. Ele ficou decepcionado. Falei, tipo, caramba, nem assim os caras estão com medo de mim, né? Não, não seria nem o medo dele, mas assim, não se converte nem com isso. É. Não aceita nem com isso. Aí ele desanimou, desabou. Quebra de expectativa. Tipo, o que eu estou fazendo é em vão, né? Quebra de expectativa. Por isso que não pode confiar no meu trabalho, por isso que o pastor, o presbítero, não pode confiar nele. Quando ele despreza a saúde mental, infelizmente alguns estão confiando que ele tem tudo. Ele não é obrigado a ter tudo. Ele não precisa ser especialista em marketing, ele não precisa ser especialista em coração, ele não precisa ser especialista em família, ele não precisa ser especialista em depressão. Ele tem que ser o pastor. Acolher a todos. Ele tem que entender um pouco de cada coisa. Mas ele não precisa ser especialista. Cara, tem um tema interessante também, que é depressão e suicídio no meio de pastores, né? Acontece também, né, cara? E eu estava vendo algumas matérias sobre isso. É um assunto que não é falado tanto, mas que também acontece, né? Acontece e não é de hoje. Tem uma pesquisa de um professor da USP, depois você pode ver no Google, quem estiver nos acompanhando pode ver depois, professor Lotufo Neto. Há mais de 20 anos atrás, ele fez um trabalho sério, entrevistou muitos pastores, presbíteros de várias igrejas no Brasil. É um trabalho de pesquisa sério dele, e ele demonstrou o estresse que tem na vida de um líder de igreja. E já naquela época, ansiedade e depressão já eram muito fortes. Esse é um exemplo de pesquisa aqui no Brasil. Depois tiveram outras. Mas no exterior, nos Estados Unidos, tem uma organização, que agora me fugiu o nome dela, que desde 30 anos atrás, mais ou menos, o nicho dela é pesquisas dentro do meio evangélico, em todos os assuntos. E ali está registrado o grande número de adoecimento de síndrome de burnout dentro dos ministérios das igrejas. Das igrejas, tá? De uma maneira geral. Não é A, B ou C. É o estilo de vida, o tipo do trabalho do pastor. Porque ele não tem feriado, ele não tem descanso, ele acha que ele não pode descansar e que ele não pode dizer não para nenhuma situação. Para nada. E ele tem que dar conta. Aí junta a vida financeira dele, a vida com a esposa, a vida com os filhos. Esse peso enorme de ser meio que o representante de Deus no negócio, né? Também. Tudo isso em cima de uma pessoa. Ela tendo uma bagagem, vamos dizer, além da bagagem espiritual, mas um conhecimento, ela vai se esforçar para separar um dia por semana ou cada 15 dias para descanso. Já é um caminho. Mas a maioria, vendo o lado espiritual que você disse, acha que não pode descansar. É pecado. Ele não pode dar um tempo para ele. É vaidade. Tem na Bíblia o quê? Que tem que descansar. Verdade, verdade. Perfeito. Verdade. Perfeito. Inclusive, como é o nome dele? É o Gabriel. Gabriel. O Gabriel nos ajudando aqui. Até eu já comentei isso em algumas palestras já. Descanso é tão importante que é um dos mandamentos. É. Tem que descansar. Tem que ter um momento que você para um pouco, que você descansa. Elias teve que descansar. É. Jesus descansava. Jesus, de vez em quando, pode ver em vários trechos, está escrito lá, que ele saía sozinho e ia orar em algum lugar. Em outro ponto, diz que ele estava atravessando o barco, a grande tempestade, ele estava dormindo no barco. Estava descansando. E teve um momento que ele até chamou a atenção dos discípulos. Falou assim, olha, vocês nem ficam um pouco comigo. Ele queria uma companhia. Tipo assim, olha, puxa vida, ficamos o dia todo aí. Agora vamos conversar um pouco, mas vocês não aguentam estar comigo. É, é. Jesus teve todas as emoções. Todas. Medo, raiva, tristeza, alegria. Só que, claro, que ele não teve aquilo que nós temos, né? Ele não teve falhas, não teve pecado. Mas emoções ele teve todas. Com certeza, com certeza. Cara, uma coisa que o pessoal confunde também é referente à ansiedade, né? O que é uma ansiedade natural e o que é a ansiedade como doença, o transtorno de ansiedade, né? Porque tem um texto bíblico que fala lá, não andeis ansiosos, né? E aí, quando... Geralmente, quando você fala pra alguém, assim, pra algum irmão, né? Que é cristão, que, pô, eu estou tratando um probleminha de ansiedade. Não, irmão, não pode, não. Você é cristão, a ansiedade não é de Deus, não. Porque a Bíblia fala que não é pra andar ansioso. Tem isso também, né? Esse ponto aí, Marco, eu escuto muito. A ansiedade que Jesus fala não é a ansiedade que vai parar no hospital. Sim. Não é a ansiedade, crise de pânico. Transtorno de ansiedade. A ansiedade que Jesus está falando é a preocupação excessiva com o dia de amanhã. É a falta de fé. Porque Jesus falou assim, olhar os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como ele, né? Como os lírios, e tão bonito. É bonito, é poético isso aí. Ele falou sobre os lírios do campo e falou sobre os passarinhos. Falou, os passarinhos não fazem plantação, não tem uma organização, não tem uma colheita, e não falta nada pra eles. Uma outra comparação, ele falou assim, vocês não podem nem aumentar a sua altura, vocês não podem... Como que vocês ficam se preocupando com tanta coisa? Então, essa preocupação que ele está querendo dizer é o seguinte, eu sei tudo o que vocês precisam, não confie em vocês. Eu estou acompanhando. Se como um pai, sabe aquela história assim, ó filho, você tenta, você faz, você luta, mas o pai está aqui, tá? Você tem que fazer a sua parte, mas eu estou aqui, se precisar. Então, é nesse sentido. Porque, assim, hoje em dia, Marco, muitas pessoas vão na igreja querendo bênçãos materiais, querendo um carro, querendo a cura de uma doença, querendo coisas terrenas. Claro que dói a falta de saúde, claro que é necessário ter uma condução, claro que é muito triste você ter contas atrasadas. É horrível para um homem chegar o dia de pagar o aluguel da casa e não ter o dinheiro do aluguel. Isso tira a paz da pessoa. A pessoa não dorme. Então, é nesse sentido que ele falou, para não ficar desesperado, que eu vou prover. Não quer dizer que não vai morrer, às vezes, uma pessoa que você ama. Não quer dizer que, às vezes, você não vai ser até despejado da sua casa. Não quer dizer que a sua empresa não vai falir. Isso, que você nunca vai ficar desempregado. Não quer dizer que não vai acontecer isso. Mas Deus vai estar com você. De alguma maneira, ele vai te ajudar para você se levantar novamente. Ponto. É nesse sentido. Então, é falta de fé que ele está dizendo. Agora, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que o coração dispara, a mão transpira, dá dor de barriga, dá tontura, a pressão sobe, a visão fica turva, a pessoa até desmaia, a pessoa tem crise de choro, ela tem certeza que está tendo um ataque cardíaco. Isso aí é totalmente fisiológico, totalmente orgânico. Não tem como, Marco. É até um pecado. Uma pessoa está passando por uma crise dessa, você chegar nela e falar assim, dá glória a Deus, fica em comunhão, canta o hino, vamos orar com a mão na sua cabeça, que isso aí é que você está muito fraca espiritualmente. A pessoa está tendo uma crise orgânica, ela está doente e muito doente. Posso orar? Claro que pode. Posso abraçar? Claro que pode. Mas pega e leva para o hospital. Pega e leva, porque ali vão passar medicação, vai colocar na veia a medicação, a pessoa vai dormir, dali a oito horas ela está bem. Agora, se fica ali na igreja, massacrando, judiano, apertando, em alguns casos até agressão física a essa pessoa, porque supõe que seja algo, é uma falta de conhecimento. Então, essa é a diferença da ansiedade que Jesus falava e a ansiedade doença. Porque essa outra ansiedade, medicação e terapia, resolve. Agora, a ansiedade que Jesus falou, o que resolve? Palavra de Deus, oração, fé, mudar a sua teologia, o significado que você dá para Deus. Para a vida. Para a vida. Você não serve a Deus por causa do carro novo. Você não tem que servir a Deus porque, ah, só vou servir a Deus se fulano for liberto do câncer. Nem sempre acontece isso. Então, aí seria uma espiritualidade doentia, uma religiosidade tóxica. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. A igreja é terapia, a igreja é remédio, mas também pode ser doença. Muito bom, muito bom, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que faz uma pessoa ficar com depressão ou com ansiedade? As causas. Quais são as causas, geralmente? As causas podem se iniciar desde a gestação, desde como foi a gravidez dessa pessoa. Apanhou? Passou fome? Passou algum tipo de necessidade? A mãe passou fome? A mãe passou falta de alguma vitamina? A mãe chorou demais? A mãe teve alguma situação crítica na vida? Isso pode já servir como algo para atrapalhar a formação neurológica, a predisposição para um trauma, para um sofrimento. Isso no tipo da gravidez. A mãe ou o pai já pode ter depressão grave, ou uma bipolaridade, ou uma esquizofrenia. Existe, sim, uma grande porcentagem, um grande número de hereditariedade. Genético. Genético. Existe genético também. Não quer dizer, Marco, que os quatro filhos vão ter depressão. Mas já existe uma força. Uma predisposição genética. Uma predisposição igual tem a predisposição para o câncer. Sim. E outros, né? Tem esse lado. Tem o ambiente também onde essa criança foi criada. Se foi criado num ambiente de muita briga, de muita exigência, de abuso. Abuso. Até abuso sexual. Nós vemos tantos casos aí, né? Abuso sexual, abuso de agressividade, falta de alimento. Então, esse ambiente também pode colaborar para que a pessoa tenha lá na frente esses sofrimentos. Então, tem a parte orgânica, tem a parte do parto, tem a parte do ambiente e tem também os gatilhos. Às vezes, eu tenho uma tendência para uma depressão. Eu tenho uma tendência para uma ansiedade porque já é do meu temperamento. Eu tenho uma tendência. Mas, junto com essa tendência, Marco, morre uma pessoa bem próxima à minha que... Que eu não... Que não... Foi de surpresa. Foi uma coisa, assim, muito extrema. Eu posso entrar em depressão, sim. Devido a essa pancada. Falência de uma empresa. Posso, sim, entrar em depressão também. Um acidente traumático. Você está andando de moto aí, acontece um acidente, sua vida muda. Você não pode mais trabalhar aqui. Você não pode mais um monte de coisa. Um monte. Você fica limitado da sua vida. Pode. Pode ser um gatilho para uma depressão. Uma coisa que você fez. Você matar alguém. Você trair alguém. Pode ser um gatilho para uma depressão. Agora, vou falar um ponto muito importante. Às vezes, não aconteceu nada disso, desses gatilhos. Família está bem. Tem dinheiro na conta. A empresa vai bem. Está bem na igreja. Está tudo lindo e maravilhoso. Entra numa depressão profunda. Totalmente orgânico. Não precisa ter motivo. Você já tinha no seu organismo a tendência para isso. Você acredita no inconsciente? Sim. A sua linha de... Não, porque hoje em dia tem uns psicólogos mais novos agora que não acreditam. Que não gostam, por exemplo, da visão da psicanálise. Você acha também que tem coisas que estão ali e que a gente não consegue acessar também? Olha, o acesso é difícil. E eu não sou da área da psicanálise. Mas eu acredito que sim. A gente fica guardado algumas coisas ali. E dentro da palavra de Deus, se você ver Salmos 19, verso 12, está escrito lá assim. Purifica-me, Senhor, até dos erros que me são ocultos. O salmista está falando do inconsciente sem ser Freud. Que legal. Sem ser freudiano. Que legal. Nunca ouvi ninguém falar isso. 19, verso 12. Ou seja, o salmista está pedindo misericórdia, está pedindo perdão dos pecados que lhe são ocultos. Que ele sabe que tem e já está diante de Deus. Que inconscientemente ele já fez e nem está se recordando mais ou vai fazer ainda. Então, o inconsciente tem sim. Só que é uma área mais complicada a gente acessar. Não é uma coisa assim que eu acesso porque eu quero acessar. Por exemplo, estou aqui nessa conversa com você aqui. Escutei aqui o Gabriel. Escutei a Isadora, né? Isadora. Isadora. Conversamos algo aqui. Às vezes, à noite, vou sonhar alguma coisa, mistura algo que a Isadora falou, que o Gabriel falou, que você comentou. Aí eu falo, mas que sonho estranho. Aí depois eu começo a montar o quebra-cabeça. Espera aí. O Marco falou isso aqui. O fulano falou isso. O inconsciente mistura tudo e transforma num sonho. Qual a finalidade? Não sei. Mas eu não tenho controle. Deja-vu. Deja-vu? Tem alguma coisa? A psicologia fala sobre isso? Deja-vu seria lembranças, né? É. Deja-vu é meio que uma lembrança à vida. É, uma lembrança. Então, entra nessa área também. Não é a minha área. Minha área é terapia cognitiva comportamental. Sim. Mas... Mas você não é um cara que ignora o consciente, né? Porque tem alguns psicólogos de cognitiva comportamental mesmo que meio que ignoram, assim, tipo... Olha, eu participei, o ano passado, de um congresso de ciência e espiritualidade lá em Juiz de Fora. É um congresso muito bom. E ali é a junção da ciência com a espiritualidade. Que legal. Então, ali, se você gosta desse tema, vai ter livros ali de várias vertentes, mas feitos por pesquisadores, estudiosos. Tem experiências anômalas? Eles falam experiências anômalas. Para nós, nós falamos milagres. Visões, revelações. Tive um sonho, tive uma revelação. Alguém me entregou uma profecia. Para a ciência, experiências anômalas. Existe a experiência, mas ninguém consegue... Explicar. Uma explicação palpável. Sim. Mas a experiência em si existe. Existe. Ah, legal. Então, os mistérios, está tudo na mão de Deus. A gente vai até onde a gente consegue, né? Você costuma levar em consideração o sonho dos seus pacientes? Eu pergunto. Você pergunta? Eu pergunto a qualidade do sono. Mas se ele quiser te contar um sonho, você presta atenção, assim. Pode ter algo relevante. Eu escuto. Eu escuto, tento ajudá-lo. Não, assim, com uma técnica específica. De interpretação e tal, assim. Eu me preocupo mais com a qualidade do sonho. Se ela está tendo pesadelo. Se está dormindo. Se está tendo um sonho reparador. Mas eu não me aprofundo em querer interpretar o sonho. Às vezes eu vejo na internet, alguém fala assim. Ah, sonhei com a jarra, com traço vermelho, com um rapazinho com capacete, não sei o quê. A pessoa dá a interpretação. Não sei como que... Não, não é. Ah, sonhei com um macaco pulando, não sei o quê lá. Olha isso aí. Macaco pulando e nada a ver. A pessoa dá uma interpretação. Porque você tem que entender o que é um macaco para ele, né? Eu acho, assim, muito complicado. Eu dar uma interpretação do negócio que você soltou agora de um sonho. Eu já... Ah, isso é tal coisa. Porque você... Não, uma coisa meio mística, né? Você não foi meio amado. Você está com algum problema. Eu prefiro não... Não se arrependendo. Não entendo essa área, não estudo. Então, não sei dizer. Como que você vê essa questão de tomar remédio para a saúde mental? A medicação, Marco, ela é necessária em alguns casos. Não em todos. Muitos pacientes que eu atendo, eles iniciam o processo, ficam comigo alguns meses, e eu não passo para o psiquiatra. Não passo porque não precisou. Porque a pessoa entendeu que, por exemplo, era esse ambiente de trabalho que estava fazendo mal. Aí ela, essa pessoa, ou sai desse ambiente, se tiver condições, de ter já uma solução, ou ela muda a percepção dela com esse ambiente, muda a relação com as pessoas, porque, às vezes, é ela que é o problema. Ela também ajuda na criação dos conflitos. Ao fazer essa adaptação, essa mudança de percepção, incluir a atividade física, mudar a alimentação... Sol, sono... Parar de beber, que estava bebendo, parar de fumar. Com certeza, o estresse, o nervosismo, a tensão que estava aqui vai diminuir, vai dormir melhor. Então, era localizado, vamos dizer, a situação. Terapia, não estou falando que não adoeceu, tá? Não estou dizendo que não tinha que se afastar do emprego. Mas a terapia foi suficiente. Mas tem caso, Marco, que é crônico. Tem paciente que, na primeira sessão, eu falo... Olha, eu só te atendo se nós fizermos a parceria com o psiquiatra. Aí, esses dias, eu atendi um paciente e ele falou... Não, mas eu não confio em remédio, eu não aceito, não sei o quê. Eu falo... Não, não tem problema, eu entendo o seu ponto de vista. Mas eu não vou te atender. Eu não aceito você como paciente. Não, mas eu não aceito. Eu poderia aceitá-lo como paciente, ficar com ele dois, três, quatro, cinco meses. Haveria uma evolução? Haveria. Mas eu sei que não é a evolução que seria com o psiquiatra junto. E, como o meu pensamento não é só no meu bem-estar, só naquilo que eu vou ganhar nesses três, quatro meses, eu quero ele bom. Eu não estou preocupado de ficar com ele seis meses ou um ano. Eu quero ele bom. Se esse bom for dois meses, tchau. E se, para isso, ter que colocar o psiquiatra? É com o psiquiatra. Claro, eu sei que existe uma conversa, uma leitura e pesquisas. Não é só conversa, não é só leitura. São pesquisas também. Que existe aquela parte das indústrias farmacêuticas, que está vendendo muito e que investe muito em medicação. Eu sei que existe isso. Só que eu não posso deixar de ver o benefício da medicação para quem realmente precisa. Tem casos que não têm condições. A pessoa só vai ter uma qualidade de vida joia com a medicação e terapia. Por quanto tempo? Na maioria dos casos, quando a pessoa faz um tratamento sério, escolhe o seu psiquiatra, escolhe o seu psicólogo e faz o tratamento certinho, tem início, meio e fim. Não é? Para sempre. Não seria para sempre o uso da medicação. Seria, vamos colocar dois anos, três anos e fazer a retirada. Mas é o que acontece, Marco. As pessoas começam, abandonam o tratamento. Começam em outro lugar, abandonam o tratamento. Começam em outro lugar, abandonam o tratamento. Não dá tempo de ajustar a medicação. É. Ou senão o cara toma o remédio, fica bom, já estou bom, não preciso tomar mais. Ficou bom por causa da medicação. Aí para. Aí fala, não, olha, estou indo na academia, estou indo na igreja, estou até subiando. Está ótimo, para que eu vou ficar tomando esse negócio aqui? Estou ótimo. Aí tira do nada, né? Aí tira. Daqui três meses ele está ruim de novo. Aí estraga tudo. É, é. Porque tem o processo de desmame, né? Vai diminuir na dose, vai fazendo todo o lance, né? Existe um lado químico que foi alterado. A medicação e o comportamento vai ajudar a regular isso aí em um ano, um ano e meio, dois anos. Regulou, a pessoa pode até parar antes com a terapia e depois vai parar com a medicação. Mas, Marco, não é mais a mesma pessoa que iniciou a terapia. Não pode ser a mesma pessoa. Ela tem que estar com hábitos saudáveis. Ela tem que estar com conversas saudáveis. Ela tem que estar com uma espiritualidade saudável. Porque várias coisas que ela tinha, que eram os sintomas, causaram a doença. Ela trabalhou nos sintomas, na rotina e fez tudo certo. Tira a medicação e ela vai estar bem. Porque um dia ou outro que ela estiver triste, um dia ou outro que ela estiver mais irritada, ela vai saber como lidar aquilo ali sem medicação. Ela fala, ó, hoje eu não vou trabalhar. Você aprende a lidar também com o seu temperamento, o seu comportamento. Lembrando que ninguém tem que ser igual ao Marco. Todo mundo não tem que ser igual ao Marco. Vai ter o cara mais tranquilo. Vai ter o cara mais ansioso. Vai ter o cara um pouquinho mais nervoso. Está tudo certo. Não temos que ser tudo igualzinho. Só que eu preciso olhar para uma coisa que eu chamo espelho da alma e falar, olhar bem para o espelho assim e falar, caramba, isso aqui sou eu. Lá na empresa estão falando isso, isso e isso de mim. Agora com a terapia... É verdade. É verdade. Tá, aceitação. Mas não é aceitação passiva. Aceitei, isso é eu. E agora? Aí começa o processo. Cara, por que a terapia ajuda as pessoas? Porque ela se escuta. Ela se enxerga. Às vezes alguém fala assim, mas eu vou lá falar os meus problemas e o Marco vai me dar a solução do meu problema? Ele vai resolver os meus problemas? Não vai. Na terapia, você fala e o psicólogo te provoca, vai perguntando, vai te dando corda e você vai falando. Você, ele vai te ajudar a te mostrar que aquele conflito na empresa, há evidências de que você tem parte naquilo. O psicólogo vai ajudar você dentro do relacionamento do casamento, dentro da terapia, que está caminhando para o divórcio com a sua contribuição. Mas é você que vai, na sua fala, no seu pensamento, você vai falar assim, caramba, será que se eu... O Rubens me falou algumas opções. Será que se eu fizer tal coisa, vai ajudar? E você começa a fazer. Aí você começa a ver a diferença. Mas o psicólogo não aponta a solução, não decide pela pessoa. Quem decide pela pessoa, e aí vem a confusão com o pastor, com o pai e com a mãe. Quem decide é o pai e a mãe. Quem decide é o marido, a esposa. Quem decide é o pastor. E fala, você está assim porque você errou tal coisa, você tem que fazer isso e isso. Tudo isso está acontecendo com você porque você fez tatuagem. Tudo isso está acontecendo com você porque você parou de ir na igreja. Você volta a congregar que as coisas melhoram. Quer dizer, já deu a solução. a solução está na pessoa. Quando você se acha, quando você toma a decisão, sua vida anda. Mas a decisão, tanto para um divórcio, tanto para fechar uma empresa, tanto para voltar para a igreja, ou afastar da igreja, é dentro da pessoa. ela vai achar um sentido para aquilo. Se dentro do sentido dela, ela faz uma reflexão, ela vê que não é a igreja, não é o casamento, não é a empresa, é eu, aí a vida dela melhora. Interessante isso. Porque você deve receber muitas pessoas também que têm uma impressão de que a vida delas está travada, que elas não conseguem andar em todas as áreas, não conseguem andar na vida profissional, relacionamento, espiritual. Existe um padrão nesse tipo de pessoa? É coisas que você identifica em comum? Uma aguinha? Boa. Você me lembrou de um filósofo da atualidade. Você deve ter ouvido falar dele aqui já. Bill Churran. Sim. Bill Churran, livro Sociedade do Cansaço. Sim. No livro do Bill Churran, Sociedade do Cansaço, ele fala justamente o que está acontecendo hoje em todos os níveis. nós estamos nos cobrando demais, cobrando um desempenho, cobrando um amor próprio, cobrando uma autoestima, cobrando que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que explodir, que com 30 anos eu tenho que ter um milhão de reais, que eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ser bom para todo mundo, eu tenho que defender a causa dos animais, eu tenho que ser o melhor na igreja. Então, é... O corpo está perfeito. O corpo perfeito. Não, se não tiver aquele peso, eu estou fora do padrão. Sociedade do Cansaço, que também seria a sociedade do desempenho, é o que virou a nossa sociedade, está virando, dos 15, 20 anos para cá, principalmente com a tecnologia. Nós... Claro que nós precisamos nos esforçar, não nos acomodar, mas nós precisamos olhar o que nós já temos, onde nós já chegamos. Sabe? Vamos dentro da palavra de Deus, em tudo dá graças. Já agradecer por esse copo d'água, já agradecer por esse trabalho, já agradecer porque estamos nessa semana, temos sonhos, temos projetos, temos, mas isso de se cobrar desempenho, que eu tenho que ser bom, eu tenho que conseguir, eu tenho que estar na frente, isso está gerando muita doença, muita síndrome de burnout, muita ansiedade, muita depressão, crise nas igrejas, nas igrejas, divórcios, crises dentro do corpo eclesiástico da igreja, porque não tem assim, bem claro, mas há uma competição por desempenho, até por um cerimonial do culto mais bonito, uma igreja mais cheia. Sim, aí a outra igreja está funcionando mais, tem mais gente. Marcos está agregando lá 200 pessoas, o outro lá só está agregando 30, ele precisa ir lá aprender com o Marcos, será que precisa aprender com o Marcos? Será que aqueles 30 que estão lá não estão contentes também? Será que Jesus está ranqueando, o Marcos está 200, ele vai ganhar alguma coisa a mais aqui, o outro lá só com 30, não? então essa parte do desempenho, das exigências está muito grande. Tem um escritor, o Andrew Salomon, vou dar uma dica de outro livro, é o Demônio do Meio Dia, deixa eu falar desse livro? Não. Esse escritor, ele teve uma depressão muito forte, ainda tem, só que ele faz o tratamento, e nesse processo da depressão, ele escreveu um livro, O Demônio do Meio Dia, um livro grosso, assim, com bastante informação sobre a depressão, e ele diz um ponto, perdão, ele diz um ponto interessante, o Andrew Salomon, ele diz o seguinte, que as coisas triviais, as coisas triviais, são as coisas simples, são as coisas monumentais que fazem bem para você, as coisas triviais, são as coisas monumentais que nós precisamos todo dia, essa frase é simples, ele está dizendo o seguinte, santa rotina, delícia de rotina, você chegar na sua casa, tem seu cachorro lá, te esperando, você ter um pai, uma mãe, vivos, vivos, às vezes não do jeito que você queria, às vezes não amorosos do jeito que você queria, às vezes não falando eu te amo do jeito que você gostaria, mas você tem, e muitas vezes essas coisas da rotina, que é o trivial, eu vou falar assim, poxa vida, eu tinha, eu tinha um emprego, eu tinha um pai, não era o super pai, mas eu tinha, e na condição dele, ele me ajudou, ele me educou, até no erro dele, ele me ensinou alguma coisa, dizia o que eu não devo fazer com o meu filho, então, se nós simplificarmos um pouco mais a nossa vida e enxergarmos o que nós já temos, nós vamos ter mais fôlego, mais energia, mais munição para batalhar por aquilo que a gente ainda não tem, mas já agradeceu o que eu tenho hoje. Eu tenho uma impressão que a maior dificuldade, se não for a maior, é uma das maiores, de todas as pessoas é ser grato, eu acho que muita gente tem dificuldade nessa área, de ser grato, de ser satisfeito, de agradecer pelo que tem, de... porque sempre parece que a gente está muito aquém do que deveria estar, né? E os momentos de... da sensação de falta, eles parecem muito maiores do que os momentos da sensação de preenchimento, né? Como ser grato? Olha, é um exercício, é um treinamento. Por quê, Marco? A gente se acostuma, a pessoa chora antes dela ter o emprego. depois que ela tem um emprego, depois de alguns meses, é como se sempre tivesse trabalhado ali. Existe uma... existe uma... uma palavra dentro da psicologia positiva que chama... estou puxando aqui na mente. Adaptação hedônica. Adaptação hedônica. Nós adaptamos com tudo. E isso é bom. Não é ruim. Vamos colocar o lado... Você ganhava, por exemplo, cinco mil por mês e pensar... pensaria assim, para mim, ter minha vida equilibrada, tal, 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 trinta mil por mês... Olha, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu tivesse certeza que trinta mil ia cair todo na minha conta. Eu seria a pessoa mais feliz. Realmente, nos primeiros meses, há um acréscimo de alegria e de felicidade. Mas são dois, três, quatro meses. Depois, você começa a se sentir como se a vida inteira você ganhasse esses trinta mil por mês. Você adaptou. meu sonho é comprar tal carro. O dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Trabalhou, lutou, aconteceu ali o carro. Poucos meses. Sei não, mas era o meu sonho, mas o ano que vem já estou de olho que eu tenho um colega meu, um parceiro, que ele pegou tal carro. Esse aqui, sei lá, não é bem aquilo que eu pensei. Rapaz, mas não era o carro dos seus sonhos? Você se adaptou. Agora eu falei de coisa boa. Agora eu vou falar de coisa ruim. Tem um acidente, quebra as pernas, vai ter que andar na cadeira de rodas. A adaptação idônica também entra. Nos primeiros meses, vontade até de tirar a vida, desistir de tudo. Passado algum tempo, a pessoa se adapta e vive bem e vive feliz igual antes. Em alguns casos, não é regra, não é regra. Aqui você tem essas histórias. A pessoa desenvolve um talento, desenvolve um dom, ela começa a viver melhor do que antes. Se torna, às vezes, até um líder daquela categoria, escreve livros, dá palestras. É. Uma adaptação. Já ouviu essa expressão, a doença que salva, não é? Isso. Agora, respondendo a sua pergunta, aí que nós temos que estar atentos. Porque, se eu me adapto rápido, há uma grande chance de eu não ser grato mais, de eu não vibrar mais, de eu não saborear mais aquele carro, de eu não saborear aquele emprego, de eu não saborear a saúde que agora eu tenho e uns meses atrás eu não tinha. Então, é outro princípio. Tem que saborear, tem que curtir aquilo. Se você curtir, se você saborear todos os dias, você vai ser grato. Tipo casamento, é facinho do cara ter uma sensação que enjoou, que... Agora você não está no lado. É. Porque o que a gente escuta todo mundo falar é isso aí, né? Eu dou palestras para casais, vou em algumas empresas, em alguns lugares aí. E, há muitos anos atrás, eu vi uma frase de um camarada muito inteligente, eu até copiei dele, por isso que eu vou falar dele aqui, porque é legal a gente falar. Eu não sei como pronuncia, se é Stepen Kanitz, Stepen Kanitz, era um colunista da revista Veja. Depois você procura no Google, um cara, ele é bem ligado às empresas aí. Stepen Kanitz. Ele colocou um de um editorial, achei tão bacana que eu até tirei cópia e guardei lá nas minhas coisas. Quando eu leio um negócio que eu gosto, eu guardo. E ele colocou assim, esses dias eu estava em tal lugar, e perguntaram para mim assim, rapaz, você está casado? Há quantos anos? Na época, já era uns 30 anos que ele tinha de casado. Eu falei, rapaz, mas você é demais. além de toda a trajetória sua, toda a trajetória, porque ele tem uma trajetória muito bonita. Você está 30 anos casado com a mesma mulher? Isso é incrível. Ele falou, não, mas não estou. Ah, perdão, achei que... Não, mas achei que você estava casado com a fulana. Não, estou casado com ela ainda. Mas não é a mesma mulher. Da mesma maneira que eu não sou o mesmo homem. Daí ele foi explicar. Ele falou assim, eu não sou, porque ninguém aguenta ficar com a mesma pessoa 30, 40, 50 anos. Hoje eu sou a mais nova versão, remodelada, ajustada, para poder conviver com a minha esposa. Ela me mudou e eu mudo ela e nós vamos nos adaptando sempre. O marido que não aceita mudança, a esposa que não aceita mudança, não vai ficar 30 anos casado com o mesmo. Realmente, vai dar um jeito de modificar para ficar junto. Agora, aquele que não aceita mudança vai para o divórcio. Ah, mas você quer dizer, Rubens, que eu tenho que mudar a minha esposa? Não. Você tem que ajudar ela a enxergar os pontos de melhoria, que se ela fizer algum ajuste, ela vai ficar melhor ainda. Você tem que influenciar ela, assim como ela te influenciou. Sabe aquele negócio, Marco, você casa e fala assim, ah, eu não gosto de tomar suco. Na sua casa, ninguém nunca tomou suco. Não, imagina, é água ou vinho, não vou tomar suco. Mas a esposa, toda vez que tem um monte de gente em casa, faz o suquinho. Só que ela não está falando para você tomar, mas ela faz. O que vai acontecer a qualquer hora? Você vai tomar. Você vai provar. Ah, estão tomando com tanto gosto, deixa eu provar. Pode ser que demore seis meses, pode ser que demore seis anos, mas você vai tomar suco. Então, com a mesma esposa, com o mesmo marido, não dá. Mas quando um deixa se influenciar pelo outro, fica 30, 40, 50 anos juntos. Legal, muito interessante. Cara, para encerrar, eu queria te perguntar, existe alguma evidência científica, alguma coisa assim, falando sobre os benefícios da espiritualidade para a saúde mental? Ótima pergunta. A espiritualidade tem um conceito dentro das pesquisas, agora vou falar dentro das pesquisas, chama coping religioso positivo e coping religioso negativo. Seria as estratégias de enfrentamento religioso positivo e as estratégias de enfrentamento religioso negativo. Uma igreja, um líder religioso, um pastor, um presbítero, que ele sabe o que é uma depressão, que ele sabe o que é uma ansiedade, que ele sabe o que é um transtorno bipolar, que ele respeita a psiquiatria, que ele respeita a psicologia, a fala dele naquele ambiente, naquele ambiente espiritual, está promovendo saúde mental. Porque se o, amanhã ou depois, o Marco aparecer lá meio triste, totalmente diferente, ele vai saber como te acolher e vai falar para a igreja, ó, vamos respeitar, vamos ajudar que o Marco não está bem. Vai acolher. essa é a parte positiva, o enfrentamento positivo. A igreja propicia conexão, propicia comunidades, a igreja propicia caridade, piedade, a igreja propicia aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, usar a profissão que você tem na obra do Senhor. Você fala assim, puxa vida, eu faço parte da obra, eu ajudo, eu sou útil. Ela mexe muito na questão do significado, né? Eu sou o porteiro da igreja. Eu não sou só o Marco, eu sou o porteiro da minha igreja. Eu recebo 300, 400 pessoas, eu que sou a primeira pessoa que a pessoa enxerga quando chega na igreja. Rapaz, isso para a saúde mental, para a autoestima daquele indivíduo, é muito bom. A igreja promove o afastamento das drogas. Sem dependência de outros produtos, vai ter mais saúde. Faz conexão, a igreja ajuda a arrumar emprego. A igreja promove isso aí. Agora, tudo isso é o coping religioso positivo. O negativo é aquilo que nós falamos no início. É a falta de conhecimento que julga, que bate, que maltrata, que não tem empatia espiritual. Essa igreja vai fazer mal para uma pessoa que tem depressão. Entendi. Entendi. Vai agravar o caso. Vai piorar. Vai piorar a situação. A ciência reconhece o valor da espiritualidade. pode ver em todas as pesquisas no Google. Ciência, espiritualidade, depressão. Tem o ponto positivo, sim. Mas quando aquele ambiente se preocupa em ajudar. Mas tem ambiente que é tóxico. É. Cara, para finalizar, tem uma pergunta que eu sempre faço ela para encerrar o podcast, que é a seguinte. Se você pudesse voltar no tempo, e dar um conselho para você mesmo, que conselho que você se daria? Um conselho? É. Vou falar uma coisa bem simples, bem básica, mas se eu voltasse no tempo, eu cuidaria mais de não ser uma pessoa sedentária, cuidar do corpo. e você fala, mas, Rubio, agora você saiu totalmente fora, cuidar do corpo? Sim. Porque a prática da atividade física, seja ela qual for, seja caminhar, seja correr, seja jogar bola com os amigos, seja o vôlei, seja uma hidroginástica, seja uma natação, essa prática faz você sentir bem com você mesmo, essa prática ajuda você a ter disciplina, essa prática ajuda você a ter paciência, com tudo isso, você trata melhor a você e quem está perto de você. eu comecei a correr faz uns 10 anos, já corri duas maratonas, melhorou não só para mim, melhorou para quem está perto de mim também, e também tem efeito no espiritual, porque não tem jeito, Marco, nós somos alma, corpo e espírito, se o corpo está detonado, a espiritualidade vai embora, se o corpo está detonado, o mental vai embora, então, eu entraria a sério em cuidar dessa parte da atividade física mais cedo, é o que eu faria. Muito bom, muito bom, quero te agradecer, o pessoal que quiser conhecer mais do trabalho do Rubens, Rubens, como que está o seu Instagram? No Instagram está Rubens Neves Psico, Rubens Neves Psico, e tem todas as coisas lá, e no YouTube, Rubens Neves Psicólogo, tem mais de 100 vídeos lá, falando sobre saúde mental e saúde espiritual. Legal, ele dá também palestras, cursos, tem várias coisas, é só entrar em contato com ele aí, quero agradecer vocês, obrigado quem acompanhou esse podcast, pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, dar um like no vídeo, compartilhar aí também com os amigos, beleza? toda semana temos uma conversa nova, um abraço e até mais. isso aí, isso aí, e aí,